Música 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 E eu pensei, que você tem que comprar, que sabem, de vocês sabem, de vocês estão falando. E eu não vou comprar 99 centos, e eu estava meia no dia, o que eles estão falando. E o Duke Ellington escreveu em um livro, não esqueça de não esquecer, não esqueça de não esquecer, escreve-se em um, ou não esqueça de não esquecer. Eu ouviu essa melodia e escutou essa melodia. E eu me lembrei, enquanto eu träumava, você precisa de você e escreveu, porque isso disse Duke Ellington em seu livro. E isso eu disse. E aí eu me lembrei, e aí eu me lembrei. E aí eu me lembrei, e aí eu me lembrei.